Oi, gurias! Oi, guris! Tudo bom com vocês? Gente, comigo está tudo ótimo e hoje eu quero ensinar pra vocês como fazer essa mini flor de crochê para aplicação. Bem facilzinha de fazer, rapidinho tu faz ela, bem rapidinho mesmo. Certo? Vamos ver o material, então, que nós vamos precisar pra fazer a mini flor? O material, então, que nós vamos utilizar pra fazer a mini flor será uma agulha de crochê 3mm e linha amigurumi. Como eu estou utilizando. Vamos, então, começar a fazer a nossa florzinha? Bom, então, pra começar, nós vamos fazer um anelzinho mágico, tá? Ó, vou mostrar pra vocês o anel mágico, assim. E dentro do anel mágico, nós vamos prender aqui, ó. Ó, vamos fazer um ponto, uma correntinha pra prender, pronto, tá? Deixa eu ver se eu consigo melhorar um pouquinho o foco aqui. Aqui. E vamos fazer um ponto baixo, feito um ponto baixo. Agora, nós vamos fazer duas correntinhas pra subir. Uma, duas. Vamos fazer três meios pontos altos, tá? Um. Dois. E três. Três meios pontos altos. Nós estamos fazendo aqui uma pétala, tá? Essa florzinha, ela vai ter um total de cinco pétalas. Agora, a gente fecha todo mundo junto. Faz duas correntinhas. Duas correntinhas. E volta pra cá. E faz um ponto baixo. Puxa. E sobe duas correntinhas novamente. E vamos fazer novamente três meios pontos altos, tá? Tudo de novo. Peraí que deu uma viradinha aqui. Assim. Aqui. Tá tortinho, mas vamos lá. Três meios pontos altos novamente, tá? E aí, a gente faz as demais pétalas. São cinco ao total. Nós estamos indo para a segunda pétala. Dois. E três. Depois, fecha com um ponto. Tudo junto de uma vez só. Assim. E depois, faz duas correntinhas. E assim nós vamos até o final. Ó. Aqui tem uma pétala. Nós estamos indo para a próxima pétala. Ó. Ela vai ficar assim, ó. Já com as cinco pétalazinhas. Então, tá. É bem fácil. Depois, tu puxa o fio. Ela vai ficar assim. Prontinha. Dessa forma, assim. Não tem mistério nenhum. Cinco pétalazinhas. É só fazer a primeira do jeito das... As outras pétalas do jeito que eu fiz a primeira. E a segunda pétala. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá um joinha. Compartilha. Te inscreve no meu canal. Aqui embaixo tem o site do Apoia-se. E também o... Todas as minhas redes sociais. Posta ali comentários se tiver dúvidas. Então, até o próximo vídeo. E por hoje é só, então. Beijos. Tchau.